Oh, hello! Do you know the strada? Have you been on bed with him? Hello? Can you hear me? Can you hear me? No, no! I can not hear you! Over! Roger dead! Roger! Hello guys! Hello guys! Estou a ver onde é que está o... Onde é que está o same coder? Acho que ele é dos roxos. Sem confirmar. Esta vida de marinha... Eu vou gostar da cabra... Tu não rece... Oh, Lopes, estás a rezar comigo, puto! Que hora que em que me estás, meu caro amigo? Oh, sim. Já viste o novo episódio do novo trailer do Attack on Titan? Não. Ah, do Coisa! Sim, já, já. Os roxos estão lá do outro lado. Bem. Isto não vai ser muito estratégico, mas olha... Vamos para a onda final. E isso é por em frente. Posso saltar aqui para os verdes? Não. Deixa-te estar quieto. Estão aqui uma missão, não é mesmo? É que eu não tenho nada. Estou nulo. Pois estás. WTF? Não tenho... não estou vestido. A minha personagem não está vestida. WTF? Será que tu soltaste para a crew que não tem gaios? Tem, tem. Os reds têm gaios. Olha os verdes, pessoal. Cuidado. Olha... Olha... WEDA alto, está a custa da bola. Ai, são todos WEDA gordos, mano. Entend-lhes a ancora? Milho nos verdes, pessoal. Ai, puta que maldito. Muito baixo, não é? Ai, caralho! Não estou de espada, puto. Credo. Mano, eu não estou... Porquê que eu estou completamente nulo? Porquê que se passa, puto? WTF, mano. É pá, este jogo está todo... Este jogo está todo lamado, não é? É para virar para onde? É que tu... Ah, eu caí em água, pessoal. WTF, bro? Estamos a levar dos roxos. Estamos a levar dos roxos. Espera aí, espera aí. Vou entrar. Eu vou tentar virar. Acho que vai ser impossível virar. Eu vou ter que pôr os cosméticos no meu personagem. Não vou andar aqui numa. Parece um deficiente. Pronto, tá. Vem para cima. Para trabalhar. Sim, já aqui estás. Eu vou reparar. Vê lá o lembo. Vê lá se está fixe. Eu virei o todo porque nós íamos a ter contra a vós. Espera aí. Dá-me para a direita. Dá-me para a direita. Dá-me para a direita. Dá-me para a direita. Olha, o nosso barco está a afundar. Era a impressão minha. Não, 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 não. Mas está a pôr água. 3A, eu sei. Foi a mexer o lembo. Estou a voltar lá para a puta do barco. Estou a voltar. Vou reparar, Jay. Vai reparar, vai reparar. Estou a ir. Nós só temos mid deck, só temos mid deck. Só tem um buraco. Não estava a afinar. Olha, eles afundaram. Tem outro buraco. Os verdes, eu lixei os todos. Matei em dois gás. Deixe-os arder. Ai, estamos a viajar em mar que não se pode andar, vamos afundar. Pessoal, a água está vermelha aqui em baixo. Sai, 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 sai daí. Eu só estou a reparar. Eu estou a virar e vou tentar ajudar, mas estamos no mar que não se pode. Totalmente vamos afundar. E quem é que tem o chest? Somos nós? Vou entrar. What? O que se está a passar? O que afundou o nosso barco? Não acredito. Oh mano, isto é ridículo. Isto é mesmo estúpido. Vá, bora lá. A sério que eles meteram esta cena? Não, é fácil, é fácil. E a meteram esta cena para quando saís... Para quando saís tipo... Chuta, chuta, a não levantar a âncora. Eu dei spawn na água, mano. Não sei porque eu estava na água, olha. Este jogo está todo no modo. Foda-se, a sério. Vem, bora lá. Onde é que está o chest? Acho que eles foram os azuis. Apagar. Temos os rostos de atrás. Levanta a âncora, já está. Desce velas. Oh, gee, eu só saí do barco. Não, o chest está lá, o chest está lá. Bora, 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 arranca. Mas alguém desenterrou-o. Não tenho a impressão disso. É possível. É que este jogo... É, vou aqui este gajo, espera aí. Os azuis estão atrás de nós. Alguém que entre aqui, se a favor, mano. Tipo, pá, por amor deus, mano. Precisamos de um quarto elemento. O Lopes não estava a entrar? Nem que seja para ficar aí parado, meu. Mas tipo, alguém que venha para aqui. O que é que nós ganhámos pontos? Carreiro, queres soltar para a ilha e ir depois... Espera aí, eu acho que o Chicker é essa merda por causa das commendations, não sei. Não. A gente já viu, ainda falta um bocadito. Mas passa tipo ao lado direito da ilha. Queres que vá assim ou queres subir? Como é que eu não estou a ver os vermelhos? Não, não, não podes ir contra a ilha. Depois para ir para os chests nós vamos de cunhão. O problema é as velas. Então vamos subir as velas. Anda a subir a vela do meio comigo. Estou a subir, estou a subir, estou a subir. Eu não acerto um único tiro nestes gajos, mano. WTF, bro? Eu não estou a jogar nada, putz. G, queres que eu vá a buscar o chest? Não estou a jogar nada, putz. Olha, os primeiros foram contra a ilha. Vocês vão afundar. Nós estamos a jogar contra a merda. Ah, não foram nada, olha. WTF, olha. Vamos seguir aqui, eles estão lá, anda. Como é que eu não acerto este tiro? Sim, vais ter que vir aqui. Vamos jogar com umas coisas velas para baixo. Vira a esquerda, vira a esquerda, vira a esquerda. Vira a esquerda, vira a esquerda. Vira a esquerda, vira a esquerda, depressa. Dá-lhe só canhões, só canhões, só canhões. Vira a esquerda, vira a esquerda. Não vai morrer a esquerda. Vira a esquerda, vira a esquerda. Acertei no... Vem, 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 deixa os tares. Cuidado com o board. Sobe, 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 vela. Fala no meio, rápido. Ah, uau. Puta de tiro de merda, foda-se. E depois a de trás. Não vou jogar nada para ti. Chegaste para o barco dentro do meu chest. Mano, morri. Morri. Estava nos azuis. Vais buscar o chest ou vou eu? Os gaste estavam quase a afundar. Temos os rostos à esquerda, by the way. Foda-se, estou a jogar muito mal. Não, não estou a acertar sequer. Estou a jogar mal mal. Acontece. Ainda tenho que aquecer. Tem uma mermaid? WTF? Cuidado, podem estar a subir. Eu estou a ir buscar o chest. Tenta dar a volta à ilha e apanha-me do outro lado. Eles estão a tirar água agora. Eu aqui estou bem. Temos canhões para o Xenas. Eu espero para o Xe e entretanto só estou a ver as... Tu cá, tu cá. Podes vir, podes vir. Está ali um gajo na água, Xe. Estás a vê-lo? Para ali para onde eu disparei. Estava naquela direcção. Viste a minha bala? Temos os roxos a vir. F***. Onde é que ele está? Onde é que está o chest? Carveiro, vai lá. Está lá em cima, caralho. Eu não consigo. Não sei por onde é que isso vai. Caga. Oh Xe, se precisares, dá velas e contorna a ilha. Eu estou aqui a mandar a bolas canhão. Não vês nós a ganhar a bueda de pontes. Está um gajo aqui. Carveiro, faz-me uma cena. Vai para o barco. Caga nisso. Eu acho que nem o chest é inútil. Matei o gajo que estava aqui no barco. Dos roxos. Esta ilha é uma confusão. E a levo é da alta. Deve só dar do outro lado. Olha, o vermelho está aqui. Contra mim. Oh meu deus. Eles estão disparados de shotgun contra mim. Ah, WTF o chest está aqui. Chuda, não te mexas muito. Eu vou virar a polícia do barco. Eu matei o gajo que eu dei o bordo. Não, não faças nada que eu estou a chegar. Os roxos afundaram. Olha, eu afundei os roxos. O que está disso? O Carveiro puxa. Temos os verdes aqui. Puxa-me o Carveiro. Foda-se. Tem um gajo comigo. Rápido. Rápido, cavairo. Foda-se. Estás-te a mexer, caralho. Pois estou, mano. Que é para o gajo não matar. Boa. Bora, velas para baixo então. O herpão não dispara logo. É muito rápido, caralho. Cuidado. Ele vai subir nas velas. Nas velas, nas escadas digo. Até onde as escadas que eu estou cá em cima. Encham-se de canhões que vão passar os verdes ao nosso lado. Eu tenho já, já fiz isso. Vamos, vamos bombardeá-las. Vamos bombardeá-las. Vamos bombardeá-las. Claro, Luís. O gajo esvazou. Vamos. Vamos. Matei um gajo. Olhem os vermelhos. Aqui devem se pegar pontos. Vira, vira, vira à esquerda. Lobeshoot Shooter. Consegues? Eu estava aqui nos canhões, mas já estou. Para a esquerda. Estou a virar. Ainda não estou a ver. Não consigo ver os cenas. Depender. Não sei se é em frente ou não. É em frente. É mesmo em frente. É mesmo em frente. Consegues vender isso? Ya, ya, acho que sim. Eles foram... Preciso de malas. Vou buscar já mais cannonballs. É, foda-se. Tem aqui um shark. Olha aqui, olha aqui. Há um posto ao lado. Está aqui um robô. Está aqui alguém. Mostra que salta os dois. Mete a âncora. Já meti? Matei. O shark vai-me matar, acho. Eu vou à frente. Já estou aí. Já estou aí. Espera aí lá. O nosso barco está com um anchorage. Eu vim sair. Olha, vou vender na cena do Captain's, ok? Vendo onde conseguiu-os. Deixa-me checar. Cá em cima está limpo. Estou a entrar para dentro. Está limpo. Foda-se. Vamos tirar daqui. Está limpo. Foda-se. 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 Está aqui. Estou a ir pa-bar no no. Foda-se. Vamos. Foda-se. Foda-se. É dos azuis. Estou a ir. Já quito. Ah, verdes. Vai ser os canhões da direita, como é que está a direita? Está um gancho ali na água? Estava um gancho no alto posto. Estava um gancho no alto posto. Porquê que isto não está para disparar, este canhão? Vira-me isso. Para onde? Para a direita? Sim. Já está achado. O lembre-me está a virar. O lembre-me estava a virar para a esquerda. Estás a dizer para virar para a direita? Temos que subir a vela do meio. Um bocadinho. Vira para os rostos. Eu quero ir lá fazer aquele gajo. Estão a direita. Pessoal, qual o server do GW? Se far as restos, entrem em Underworld. Pelo simples ou não, LJ entra em Underworld. Nós estamos a pensar imenso em mudar para lá, portanto... Entrem em Underworld. Não estamos a meter água, estou a ouvir. Não dá. What? Como não dá? Agora também já está no fim, bro. Caga nisso. Ok, vós, vós. Shooter vai ao M. Mete-se direito. Os verdes têm um chest. Foda-se. Consegue disparar, gravei? Não sei, consigo. Ah, não foi nada, faiota. Foda-se. Aí, um bocado mais alto. What? Epá, filha da puta, man. Não, não bati no barco, puta. Esta merda não me aparece a escada, meu. Tipo, já não é a primeira vez. É por causa das ondas. Está-me sempre a acontecer esta merda, puto. Pá, daí eu fico só o jogo, caralho. Vai atrás deles. Aparece-me a escada quando eu já a passei, puto. What the fuck, bro. Que é a cena estúpida, caralho. Metam aí... Ah, não temos nada. É para a direita. Tem que subir as ondas para a direita. Pá, o jogo está todo fodido, velho. Como o caralho. Quem é que tem o chest? Pessoas azuis, os rostos que têm a chest? Não. Está na área. Está na área. Está na área. Está na área. Está um gajo no alto post. Caralho em canhões. Cuidado com o mapa. Está aqui alguém? Ou não? Não sei, não sei. Não, mas não é. Cuidado com o final do mapa, chuta. Vira. Vira. Vira que nós vamos ter mais velocidade do que ele. E vamos ficar de frente. Não vires, não vires, não vires. Assim estou a perder ângulo. Voste tivesse para virar? Assim estou a perder ângulo. Mas é depois. Tipo, quando estivermos mais à frente deles. Salta, vai para frente do barco. Vamos bater neles. Eu vou tentar pulhar um. Onde é que eles estão? Não está ninguém no barco. Não está ninguém no barco. Vamos desampar, vai ter granulco. Ok. Está bom. Isso é o toretto pá, ganha no resto. Meu deus, não acredito que ganhei uma ariana, finalmente. Ah, aqui toda a gente adora a Velocidade Furiosa, malta. Curtimos imenso do filme, somos fãs. Vamos ver todos ao cinema e tudo quando sai. Foi o Velocco este jogo, não foi? Oh Bernadette, ontem perdi dois, puto. Não ganham que foi o Velocco? Pois, mas não são todos assim. Tivemos sorte de não ter calhado com minimamente. Deves fazer um jogo minimamente. Ainda bem, eu gosto de jogar contra nubes, que assim fico feliz a ganhar. Queremos ir todos juntos. Todos juntos antes de ver o Velocidade Furiosa. Sou boa da mão, mas posso tapar buracos. Está bem aqui. Pai, não sei se está aí alguém sub para jogar. É verdade que tu fizestes uma parceria com o Maldióticas. Foi bro, exato. Eles deram-me estes óculos. É para ser sarcástico ou não? Somos tão fãs que ainda nem sequer vi os últimos que saíram. Vi o 6 e deixei de ver. Fizeste-o muito bem. A partir disso é trash. Eu arrisco dizer que a partir do 4 é trash. Eu só digo que os três primeiros é que são a condições. A partir daí começa a ser a ação em vez de carros. A partir do 4 é uma estupidezinha. Explosões e o cara já não tem nada a ver com a história inicial. Estás a ver? Eu não ganho nada com isto. Eu tinha que fazer 50 jogos desta merda todos os dias. Para conseguir chegar a rank 50. Eu subi de nível. Oh Crabeiro. Eu. Tu já fizestes festinhas ou ti? WTF? Pega. Faz festinhas ou ti. Pega. Estou a 49. Os filmes mudaram para a autógrafo. Só faltam 13 capas para o autógrafo. Está na hora de aumentar o autógrafo. Está na hora de aumentar o autógrafo. Eu posso comprar 5 autógrafos. Tem uma partida. Ah, eu digo Chia a vez. Eu fizesse à... Eu cortei. Você é o que faz, espera. Você é o que faz para a objetria... Unda um autógrafo. É para 12. Isso... E aí Super Errico Hey man Hello Hello man Do you know Hugo Strada? Oh my god Oh my god Super Errico Do you know Hugo Strada man No You don't know Hugo Strada man Hello Hello He's a friend of all children He gives you lollipops What's up man What's up man What's good man Look let's go back to you Sane shut up man stop being delusional It's funny It's funny It's funny I was talking to you It's a bug for you It's a bug for you It's a bug for you Sometimes you see the skeleton And the others are normal The skeleton green It's a bug for you It's a bug for you Oh bro what the actual fuck man A serie put Hey Are you getting done by Hugo Strada? For making those noises What? I think i'm going to finish this shit 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 I've already done the combinations I'm hitting the ground with a shovel I'm hitting the ground with a shovel I'm fine No no I'm hitting the ground with a spade Hello Hello Can you teach me how to play this game? I'm new I'm new Do you like my lantern? Do you like my lantern? It's on fire It's on fire How do i get those clothes? Very good Nice clothes Where do you buy the scenes of the sea dogs? I don't see them in any way This guy is on fire This guy is on fire Well The guy is on fire You guys are super gay Why are you gay? You guys are super gay Why are you gay? Excuse me man Are you German? No, not German But I can't speak German He's French He's French What a guy is part Are you French? No, no Yes, I'm from France Yes Oh, you're French man From Thailand Oh, you're French man Oh, you're French man Oh, you got penetrated by the island Oh, you're French? Oh, you're French? Oui, oui, baguette, croissant connaissance Hello how are you In tension I can kill you Isto, brava. Tá a atalhado um bocado. Que língua é esta? Deu a tentar perceber Elmo Quase é bom Dario Dario Oui? Oui. O que você está gago? É pá, chuta-se Sim Eu vejo você. Por que você é gay? Por que você é gay? Isso faz você ser gay? Não, você é gay. Não, você é gay. Você é gay igual. Olhe na minha roupa. Eu sou o admiral aqui. Não, você é gay. Por que você... Você parece que você é semelhante. Não, você é gay. Eles são de Tim, na vermelha, né? Mas vai mudar. São um rosto agora. Vild, de Krumpas, vild. Dario. Olhe na minha... Olhe na minha Krumpas, o inglês. Ei, Dario. Você está em um lobby, cara. Dario. Dario, por que você se vestindo como um gay? Olhe na... Olhe na... Olhe na... Olhe na... Olhe no... Olhe na minha, olhe na minha. Olhe na minha, olhe na minha. Olhe pra você. Taca. Ah n'to... Olhe, olhe Dario. Olha, mano. Detecite! Ah... Dario... Estás imediatamente na矢 Pressa, mano. Se a gente não abre a janusão... Depois que para abery... Podemos começar o jogo, mano. Se a gente não abre a janusão... Podemos começar o jogo, cara. Preparam o que? De que? Se você não abrir a caixa, nós não podemos começar o jogo, mano. Você precisa abrir a caixa, você está em si. Dario, você tem que abrir a caixa, mano. Em setembro, mano. Opa, 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 opa. Setembro. Setembro. This is fucking crazy. What do you know? Dario, go donate in my stream. Twitch TV. Slash G. It's not that simple. It's not the G. I am the G. I am poor, go donate. Donate in my stream. Twitch.tv slash the G. I am going in your stream and I am disliking. No, if you dislike I will punish you. I will punish you. Again in English. Nice England. I am going in my stream and I am going in my stream. It should be. What is important is they will punish you. I am going in English. I am going to troll in English. I am going to troll, obviously. I am going to troll in English. I am going to troll. What are you? Wait, play with me. Não, eu não consigo jogar com você. Eu sou de 18. Você é o Gustrada Friend. Eu vou te aborçar. Eu vou te aborçar. Eu vou te aborçar. Você pode me aborçar. Não, eu vou te aborçar. Eu me aborçar. Porque eu estou jogando música. Porque você gosta de 18. crianças. Sim, sim. Porque eu gosto de 18. Então eu gosto de 18. Quem é que está com o micro sempre ligado e a fazer barulho? No lobby. Vamos lá. Vamos lá. Como é que? 4 então. Oi? É o Dario que está sozinho aqui. E encravar o jogo. Mas ele já não me deu em open bar. Dario, Dario. Eu estou aqui em cima. 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 Você precisa abrir a crew. Você precisa abrir a crew. Como eu posso fazer isso? Eu estou aqui em cima. Você precisa abrir a crew. 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 Eu acho que é a crew. Eu acho que é a crew. Ah, voo está. Onde é que isso está? Voo está no mesmo sítio. Só que é no crew. Mas depois diz que votei. Ah, ok. Está a começar? Está a começar? Está a começar? Está a começar. Não, não está a começar. Ele vai sozinho. Ele vai sozinho. Ele vai sozinho. Só os BRs. Esse jogo já começou? Já. Ih, f***. Entra lá filho. Os BRs é que são full crew. Ah, dá para entrar também? Dá. Dá, dá, dá. F***, honestamente mais xp do seu. Ai, aman, cala-te pá. No camp. AP. O Lopes jogou ontem. Quem? O Lopes jogou ontem. Não me lembro se ele jogou ontem. Pá, olha. Então o primeiro que entrar na crew está aí a jogar. Pronto. É uma corrida contra o tempo. Acho que o Lopes não jogou ontem. Eu também acho que ele não jogou ontem. Estávamos com o Soares, com o Crazy. Já, ontem eu não joguei. Já estava cheio. Grande Atomic. Eu é que joguei ontem. É para eu sair da crew? Não. Não estou pressionado já. Não, é para deixar a história aí. Vamos lá. Vamos lá. É a Miyagi, esse é a Miyagi. Olha, já alguém se desparou. Acho que foi o Dario. O Dario é um pocho. O pocho. Olha, está aqui o Dario. Sim senhora, olha. Bata. Está aqui na água a nadar. Está aqui, olha. Olha ali. A esquerda do Bairro. A esquerda do Bairro. A esquerda do Bairro. Está lá. Não tem o E. Tem aqui um azul. Está a passar. Ok, acertado. Yes. Olha o Bairro. Ele está aqui na água. Alguém que o foda que eu uso shotgun. Espera aí. Eu vou descer as velas. Eu vou descer as velas. Está morto. Luta com o Dario. Usa o Dario para levantar os permelhos. Olha lá que é a situação do barco. É normal. Respeita. Estamos a ir para a ilha. A situação é sempre em frente. Vamos apanhar um coiso. Temos uns Bairros à esquerda pessoal. Vamos bater-lhes. Vamos fazer-lhes por tomar. O mítico. Vamos para lá. Como é que vamos fazer muito mal aos verdes? Canhoes do lado esquerdo? Eles vão nos dar hams, acho. Não sei se eles são tão malzinhos. Eu posso reparar. Estava parado. Ai, eu com o cara... Não, matei o gajo de canho. Tô a ir. Tô a ir. Matei um com o canhão. Não, não. Tô a virar. Tô a ir, tô a ir. Tô a virar, tô a virar. Tô a virar. Precisam acontecer o ball para desentrar o chefe? Ah, vai lá tu, vai lá tu, pega nisso. Ok, eu mando a tu. Dá manga, dá manga. Eu acho que eu estou dando lobes. Eu mando, eu mando, eu mando, eu mando. Ok, tu consegues me mando. Eu gravei, só a bela na frente. Eu acho que eu tenho nada. Espalha-te já, depois vais apenas. Era só para fazer o melhor ano, e aí mais um. Já, já tem um. Você já está quase a 50, não é? Já está mais metade. Ah, não. Oh my god, mano. Não deixaste no lobes. Vamos tapar os buracos, bifdeck, já que não estamos a fazer nada. Eu estou a virar o bar. Ok, eu tenho que parar. Depois eu vou para o orpão, Lopes vai em direção ao orpão. É, 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 é. Good bye boys, let's go! É que temos os buracos a vir para aqui. Bora, dá-me. Não, 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 não. Não tem anglo. Como é que está? Eu acho que ele consegue subir. Oh meu Deus. Man, isso... Olha o tubarão. Sobe tu, sobe tu enquanto... Sobe tu. Oh meu Deus. Ah, hoje já está melhor. Hoje eu vejo... Os servers já estão melhores. Já estou a conseguir fazer o poesito. Bora, 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 bora. O deus verdes? Oh meu Deus. E eles estão... Para o guarda... Ele está todo a arder. Foda-se, mano. Isto é ridículo. É o que eu digo. É por isso que a espada é completamente estúpida neste jogo. A espada é tão estúpida neste jogo, mano. É que eles não fazem literalmente nada, bro. A espada está toda mamada, puto. A única coisa que eles precisam fazer é andar a correr a dar swings com aquilo, mano. Não jogam um caralho, mano. Nada. Zero, puto. Nada, 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 nada. Nada, nada, nada. A espada está tão má, mano. E eu não percebo como é que a Rara não consegue ver isso, puto. Tira o alvaro. Hoje vai saltar. E o outro vai ajudar a entregar. Eu vou, eu vou, eu vou. Passa mesmo a roçar o outpost que eu vou a checkar o outpost. Porque podem ter gajos aí que os verdes passaram aí relativamente perto. E então... Já, já. Vamos vender no... Ahn... No Captains, ok? Ok. Olha, eu estou a ver um gajo dos azuis em água. Mais à frente. Ele está em boa de pouso. Estás a ver ali no robô? Isso pega no meio. Anda mais para a direita, mais para a direita. Estás a virar. Anda por aqui, anda por aqui. Anda aqui para estas escadinhas aqui de lado. Olha, o gajo está a saltar aqui para o barco. Os azuis. Já está, já está. Olha, eu vou tentar ir para a ilha do Chester. Eu acho que eu tenho que sair. Oh, o que do diabo? Man, eles me pegam. Tem um azul no nosso barco. É o L, galera! E olha, vem para... Vem para o L do Chester. Não! Tem um azul aqui, mano. Vou para o nosso barco. Vai para o barco. Eu vou... Estou indo para aí. Está no nosso barco? Está, está no... No mid-dank. Está aqui à beira da caixa. Olhem os... Olhem os swings que este gajo me está a dar. Está... Levou um tiro? Eu não vejo um caralho. Oh! Dei-lhe dois tiros da pistola e não matou-o. Ai, mano. Estou a jogar tão mal. Estou a jogar tão mal. Estão aqui uns gajos ao nosso lado. Eu não acerto. Tipo, eles desaparecem-me da frente. Tipo, eles... Eles não bleepes. Para todo lado, puto. Eu vejo-os a teleportar-se, mano. Eu não desejo puto. Sabe o que é belo? Queremos saber. Eles vão... Olha, vão dando a volta que eu estou na... Que o Chester na ilha. Vou desenterrá-lo aqui um bocado. Mano, este gajo em vez de, tipo... Este gajo em vez de estar a... Agora a foder os vermelhos estão com o Billy 500 pontos. Por acaso, hoje estou a jogar muito mal, mano. Não estou a jogar mesmo nada do jeito. Não estou a acertar o múnico de ir nos gajos, mano. Eu a belas para a esquerda, então. Os verdes afundaram, acho. É que não subiu o caralho. Puto, mas... Ah, afundaram. Então vamos aos reds. Vamos lá. E eles estão a levantar mastro e o caralho é mesmo a nossa oportunidade. Mas nos reds não jogam o caralho, puto. Sobe a vela da frente, então. Para não perderes o ângulo. Sobe as velas. Para não perderes o ângulo. Estamos com um bom ângulo para disparar. Péssimo ângulo. Péssimo ângulo. Eu já arranjo, calma. Mas... Se subirem as velas... Não. Loài do em você. Oh, meu Deus. O diabos! Ai eu quero dar tudo em 건heim aqui! Olá, meus frếns! Não пeis Dougalha. Olá, meus pequenos frwalds! Olá, eu queroincar! O que é que ele está? O que eles vão ficar estupendo? Você tem uma golpe de água? Ele é um desfileiro. Um vez um, os pequenosos飛ão demoraram. A mão de um. Um por um, você se senta. Adeus! Adeus, pessoal. Adeus, pessoal. Adeus, pequenos amigos. Adeus, pessoal. Adeus, pessoal. Eu não sei se você pudesse ganhar os pontos de novo. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Vamos, vamos. Velas para baixo. Velas todas para baixo. Várias para o direito. Tudo para o direito. Várias para o direito. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Adeus, pessoal. Foi um bom jogo, cara. Tem o azul. Olha o azul à esquerda. Não é o outro. Eu vou desculpar. Ah, onde? Rebente-se o gajo ali. Ou revolte. Eu vou puxá-lo com o nosso arpão. Eu vou cuidê-lo. Ah, então não. Ah, então com canhões, também vai poder. Não tem palo. Ah, bro. Não faz mal. Não estou a insultar os putos. Estão só a brincar com eles. O fgo. Não. Onde é que está o vosso espírito de gameplay? Aconteceu eu a levar. Aconteceu eu a levar. Aconteceu eu a levar pau. Já não há problema. Já é na boa. Bora, 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 bora. Aconteceu uma jogada! Alguém que leve o chest, que eu tenho sword lounge Alguém que leve o chest, preciso de alguém, agora, agora, agora Oh, 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 estou contigo Bora, bora, saltas Bora, Pokéton, sobe estas escadas aqui Eles vão nos tentar f*** Mais um bocadinho chegava a escada deles Bora, 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 bora Bora, já tá? São velhas velhas, chefe, vai Oh, 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 oh Guys, come back, crash Where are we going? Hello, again, my friends I'm back to your ship I'm back to your ship I'm back to your ship Oh, man, what is this, man? Kill this guy and prepare my ship I'm back to your ship I'm back to your ship I'm back to your ship Well, now, it's... Let's go... Let's go to the vermelhas, to try to get all the airs I'm back to your ship I'm back to your ship I'm back to your ship Look, I'm going to chest I'm back to your ship I'm back to your ship We haven't done the chest I'm back to your ship It's just for the command We can't do it Oh, okay I killed him or not Oh, I... I didn't kill him We can't do it This is the best thing to do This is the best thing to do This is the best thing to do I didn't kill him I'm back to your ship I'm back to your ship I'm back to my ship Lock me, man Ok, so that's good Look, put the bell to the left Bro, he's on the ship He's on the ship He's on the ship Ela está em cima de mim Ela está em cima de mim Ah foda-se Ai caralho Ai caralho Tudo em cima de mim de espada Entrei vocês no barco deles agora Afunem-nos atrás Já fedi um Bora, bora, bora É para a pecaria da espada É para a pecaria da espada Bora, bora, afundar os vermelhos É para ir todas as eras Não vai todas as eras, estão assim Estão assim, tivemos que mandar os vermelhos É quase todas as eras Elge isto, já, elge isto Eu não tenho medo Man, nós estamos Olha, cuidado com o nosso barco O nosso barco foi contra eles, por isso para estar com o Brock Alguém vai só chegar nos braques Ah foda-se Ok, vamos ver Ok Ok Você matou ele? Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Preciso de eles, tenho que ir buscar eles Fundam esses garros mano, afundem-nos caralho Bora, bora, canhões nisso, canhões nisso, afundem essa merda Rápido, 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 rápido Canhões, oh shoot, era tão Que? Eu estou aqui a matá-los Ah, estou a matá-los, não sei se para vir para aqui Matas, matas, matas Bora, canhões, caralho, vamos embora Não, 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 não Mete aí um Olha, dai Dois hitos no gajo Ah, a gente não vai conseguir afundar Não que não vai, ah Já afundou o gajo Putz, essa merda não afunda, vai Tá afundem gajo O gajo está a dizer que está no nosso barco, o gajo está do nosso Ah, o gajo está aqui no meio Ah, o gajo está aqui no meio Aqui é, mas na parte da frente do gajo já é tipo Só vai ver eu comprar isso Olha, mas afundaram, mas afundaram Ah, eu acho que sim 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 Foi uma vitória Eles estão-se a divertir-me Vê, eles não é como tu, quando perdas e as loucas Mas eu sou um bom jogador, esses gajos são uma merda ao mesmo tempo É que os gajos eram fãs da vós Eles estavam a esperar para vós E eu nas costas a dar-lhes com a espada Eles tipo, tu havias de ver a reação deles O que tem piada é a reação deles Quando eu os matava putz Os gajos estavam a dizer Oh, what the fuck, what the fuck just happened Os gajos muito tristes putz Hey, you motherfuckers Hey guys, what the fuck I was alone I am a ship with 4 people Dario, you are gay I almost destroyed your ship, man Almost Dario, why are you gay I literally destroyed Shut up man, you died like 300 times a minute O gajos está a dizer que nos teve quase a afundar Nós nunca tivemos mais que um norak Yes, that was me Dario, why are you gay What the fuck, the one guy that always says Why are you gay What the fuck is your accent, man? Oh my God, I'm telling you What the fuck I'm English You're French? Wait, 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 and you're English and you're French Ok, ok, ok I'm not French, man We are Portuguese We are Portuguese, motherfuckers The champions of the sea Oh no, no, no Oh no, no, no Bacalhao Dario, you like Bacalhao What? I like your mouth I like your mouth You like Bacalhao, Dario Ok, become ready To start To start Bacalhao 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 Hey, what the fuck The only guys that are playing this game are either 6-year-olds or 20-year-olds Bacalhao 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 Why is your accent French, man? Because I'm French Bacalhao What town are you from? What town? I'm from Nice 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 Oh my God No, man, I'm just kidding I'm from Eder Do you know? Do you know the town of Eder? Oh, Eder? Where is it? In the north? No, no, no It's in the European Championship 2016 Portugal versus France, man Remember? Remember Eder? Champions Europe I'm not even Spanish It's game Eder, fuck Hey Hey Hey, good morning Hey, are you gay? Oh man, you're super gay What are you saying? Hey, are you gay? Hey, are you dressed like gay? What the fuck? You look like a clown man What the fuck? You look like a fucking homeless man I just got into a fight, man What the fuck? Look at him So gay Well, well, are you gay? He's legitimately dedicated to what you're saying That's what I love Where is he, Dario? He's here at my front I'm just going to the boat I'm going to the boat I'm going to the boat again I'm going to the boat again I'm going to the boat again You pick up Outro I'm going to the boat Then I'm going to the boat The boat, don't you know If I'm too home Someone 하지 Olha lá, se tu desenterras o chest, a commandation conta só para ti. Conta só para mim. É isso que é estúpido, porque se fosse com os outros já tinha as cenas todas. Vai sim, vai-te lá embora. Não, não vou não, agora vou desenterrar o chest. Precisas commandation. Ah, ok, ok. Bora, bora, velas também, alguém me ajude, caralho. Eu vou buscar alimentos. Só tenho uma wrecking ball. Não é nada. É naquele lugar. Nobre povo, nação. Isto para eles é a morte. Esta cara que vocês estão a ver aqui é a última cara que eles veem quando alguém entra pela barca dentro. Sim, vou-te pôr anglo para te mandares canhão. Bro, eu estou a rank 40. Eu não vou-me mandar de canhão para o lado nenhum. Não, eles só são 3. Um do disto. Estou a 49, preciso chegar a 50 que é o máximo de arena. O Dario saiu, só estão os vermelhos a jogar. E os roxos que tem um gajo. Vamos subir as belas e lixar os vermelhos. Bora, bora, bora pessoal. Enquanto o chi vai buscar o chest. Subam as belas. Tenho o chest. Onde? Onde? Onde eu tenho a dizer é para subir as belas. Continua a virar tudo para a direita. Eu subo a vela de trás. Enquanto que o graveiro. O que é isso? O que é isso? Desculpe. A falta de usar, bro. Não, machado, isso não é o meu... Ai, a cara, agora as belas as belas. Olha, olha, se eles não se põem a pau, reparem mas eu levar caminhos. Eu estou a reparar. Eu estou a reparar. Eu estou aqui embaixo. Vai ficar em baixo. Eu vou para os... Eu vou para os... Eu vou para os... Eu também estou a dar-lhes milho. Não se preocupe, idos. Acho que preciso de ajuda. Atirar baldes, malta. Estamos quase... Estamos quase chegando em deck. Preciso de ajuda. Preciso de ajuda. Vamos para aí. Dois baldes, dois baldes. Vou te ajudar a reparar aqui um baradilho. O que os gajos estão mesmo aí fortes. São três no canhão. Normal, não é? É. Mas agora temos nozango. Estou fora o lento. Destrói-los. Olha, estão dois gajos a vir para aqui, olha. Ei, não. Um é um porco. Precisamos virar um bocado à esquerda, caraca. Ok, virem-me para eles que eu vou para lá. Está um gajo ali na água. Estão dois. Estão dois. Estão dois, atenção. Deixa-os estar perfeito. É isso que nós queremos. Deixa-os estar ali. Mas há um aqui a chegar, olha. Pois está. Pois está, pois está. Esse chama-me um tiro. Está em cima, já. Está em cima, já. Está em cima, já. Matei, matei. Ah, eu vou para lá. Vem aí outro, vem aí outro. Posso ficar aqui. Cuidado com as escadas. Cuidado com as escadas. Cuidado com as escadas aí outro. Sup, man. O gajo foi para o outro lado. O gajo foi para o outro lado. Matei-o. O gajo foi para o outro lado. Tive um gajo. Tive um gajo. Tive um gajo no bar, caralho. Tive um gajo no bar. Eu avisei que estava um gajo a subir, mano. Mas nós matamos o gajo. Onde vamos pegar a chave? Vou jogar uma das... Vamos no ar. Oh! Eu vou demoralizar. Eu pensava que estavam no curso... Eu pensava que estavam no curso... Devei! 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 Eu estou morto! Devei! 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 Eu não estava do céu! Mas não estava do céu! Devei! 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 Dá-me o barco, se conseguires. Levem o barco daqui. Vocês os dois, vão vender o chest. Oh, mas o que? Põe os dois gajos no nosso barco. Oh bro, a sério. Estou feliz. Eu morri de costas. Estou a dar revival, Lopes. Mas eles não estão longe agora. É tu boa, já mataste-te? Já matei um. Mano, eu acerto 50 vezes neste gajo, não o mato e ele mata-me a mim. Bora tirar o fogo disto. Mano, eu não percebo a espada. A espada não pode estar bem. Isto não está bom. Eu acerto 50 vezes no gajo com a espada e ele dá-me dois swings e mata-me. Agora que ele vai afundar. Você bota-me e eu reparei. Você bota-me e eu reparei. Meta-me longe desta merda. Eles estão a afundar. Meta-me longe, meta-me longe, meta-me longe. Estou a reparar uma haste. Estou a destruir. Estou a destruir. Eu vou só stackar pontos nos gajos agora. Eu só mudei para a espada porque queria fazer kills. estou a destruir. Está aqui! O gajos... Ah, não. Que susto, mano! Estou tomado tanto. Quando me daste uma espada e ele... Calho, pareces... Oh my god Eu assim estaco muitos pós-conhecido Olha, eles estão aqui a dizer Ah, rapaz, rapaz Depois quando tivermos mais leves de fight Olha, estamos a começar a levar Eu vou destratar-lhes, eu vou destratar-lhes Olha, olha, olha Bro, não falem no mito Ele está no mito Não falem no mito quando estás jogando Você é estupido, cara Claro que nós podemos ouvir Jesus Christ Eu dou dois tiros de pistola Num gancho e ele não morre É suposto a pistola tirar 50 Não são tantas leves Caramba Caramba, eu fui sangue ou você só perdeu todas as minhas? Sim, eu não sei Sim, você só sangue Você vai perder este jogo de novo e novo e novo e novo Stop! Um instante Nós nos vimos, Christ Já, vamos ao outpost Farmar mais alguns pontos Foda-se Já temos 2400 pontos sem Bolas Bora tentar formar o máximo de pontos A mandar tipo canhões para o Capitão Naquele da FK Olha Podemos ir outra vez para eles Onde é que eles estão? Há um É só mandar É metermos numa posição como deve ser E fedemos as nossas balas de canhão todos Na cena do Capitão Eu quero os reds, vamos aos reds outra vez Eles estão aqui, olha eles aqui Reparem o up deck Os gás estão à nossa esquerda Vou pôr um bocado de vent só Não Eu estou muito perto Não, não estou muito perto Então deixa vent? Sim, sim, deixa estar Ajuda aí a reparar Assim preparamos a vida Rápido Olha Quando eu vos disser meto a âncora Nossa Queres que eu prepare a âncora? Prepara-te que eu vou subir e vou lhes meter a âncora Então vai, eu vou agarrar Ok E vira ligeiramente o lemme para a direita Que é para terem âncora para eles Boa já, boa já, boa já, boa já Quando o povo a pôr âncora Estou aí lá vejo É fudido, ok Ele não conseguiu, acho que eu vou te ir Espera aí bro, espera aí Sim, 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 sim Estou a subir, estou a subir no marco Vamos lá, vamos lá Vamos lá Põe âncora Não, não, não Vem para cá, estão todos mortos Vem para cá Vamos lá Vamos lá Os roxos estão a ir em direção aos bromeiros também O tempo é que está levando muito tempo para a gente Meta as balas ao vento Eu agora não posso, tenho a tua segreda âncora Não, não Eu estou a ter o teu para a tua É isso Quando eu disser vai-te as balas Cidre Tôvido, realmente O lugar de spawn em cima de mim F*** a sério Que é grandearno Que é grandearno Que é grandearno Não temes-lhes ancora? É para ir direto a eles, não é? Eles estão com âncora ou não? Estão, estão com âncora e estão todos fedidos. Estão cheios de fogo e estão todos fedidos. Então para onde é que todos nós estamos a ir? Ah, para o jornalho. Vamos lá cá cá cá. Vamos bater contra eles e depois mete sound. Ok, eles começaram a andar. Mas eles haviam de fogem. Alguém tem que ir lá... Eu vou lhes tentar, eu vou lhes tentar. Vai contra eles, vai contra eles que eu vou lhes tentar. Cuidado. Ah. Mano, este... Meu deus... Como é que eles estão a falhar os quejos todos? Olha! Não! Não! Ai, 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 ai... Ei, não acha que... Eles meteram âncora. Eles meteram âncora. Bora, levanta essa merda. Rápido. Anda cá, anda cá. Eles estão a tirar merdas para aqui? Quem é que está? Alguém tem água então? Matei 2, matei 2 E há um gajo aqui na água, olha Matei 3, eles estão 3 matos, eles estão 3 matos Vira o barco, vira o barco, levanta as sales Eles estão muito antes, eles estão muito antes Eu vi, eu vi Espera, espera, espera Mano, este gajo, este gajo é um puto Este filha da puta, e eu estou outra vez num puto Este gajo, mano, é o que eu digo, mano Só jogam de espada, puto É que não jogam de merda Esta merda dá-la, isto é Enquanto eles não nerfarem a puta da espada, mano Foda-se, mano, a sério, bro A espada está a mim ridícula É que eles não jogam nada, mano Nada, zero, puto Olha, alguém vai vindo escadas Alguém vai vindo escadas Olha, mataram-o, mataram-o com um canhão Ah, minha igreja, espera ai Se não morrem aqui, meu bolso não não é Para cá, eu não acho Kind of Ok, meu bolso O gajo está a reparar o buraco de baixo Vou matá-lo depois Mantei, o gajo estava aqui Mantei, o gajo estava aqui Oh, chico Está um gajo no nosso lower deck Não, não, no deles O deles Ah, eu não tenho nada Foda-se, fora Isto deles estarem a falar no microfone Está-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Eles vão ter, eles vão ter todas Já, já não tenho Aí eles já não, já não conseguem mexer-se Mas... Foda-se 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 Ah, mano... Estás me dar um gajo a tempo. O gajo está a dizer que estou indo na terra. Este gajo está-me a dar uma puta de um nojo a este chaval, mano. Na verdade não. Este gajo é o amarelo. Aquele que está vestido de amarelo. O gajo é um nojento, mano. O gajo tipo leva um tiro, basa, leva outro tiro, volta de espada. Que anói, mano. Jesus Christ. Por cima é chato, mano. Viva lá matar o outro. É que ainda por cima, tipo, ainda por cima a cena estúpida. É que eu matei o gajo antes de subir para o barco deles. O gajo deles spawne e vem-me matar. Os gajos já estão-me vendo. Eles estavam três gajos aqui a tentar subir. Não mates esse gajo de espada. Oh, shit. O ship sank. Oh, shit. Ai, mano. What the fuck? Ai, com o caralho. Bem, levantem a âncora. Vamos outra vez aos gajos. Agora não estou-jei um caral. Agora falta um minuto. O gajo tinha um angle para mim. Foda-se, eu não acredito. O gajo morreu um pouco da vida. 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 O gajo matou-te e fizeram cinco pontos. Bora vender o chest. Se ainda tivermos temas a saber. Não. Já acabou. Já acabou o jogo. Vem aqui, rapazel. Caralho, é puto. Os vamoes ainda foram com dez pontos. Isto foi total domination. Mano, a única cena que isto te veio mostrar é que a espada neste jogo está muito broken, puto. Está ainda mais broken do que eu achava, mano. Tipo, é que estes gajos não jogavam nada, puto. Os gajos não sabiam jogar. Zero, puto. E tipo, aquele gajo, mano. O gajo bastava tipo... Eles literalmente andam todos lagados aos teleportes. Eles estavam lagados. E depois acertam de espada tipo a dez metros de ti. Sem querer. E vem para cima de ti de spawner. É tão estúpido, bro. Este jogo está mesmo muito mal. Ok. Bernard, como você ganhou 100k? Como você ganhou 96k? Parece que está a cheirar. Não, parece que está com vontade de cagar enquanto não. Está ali aflito. Coitado jovem. Os jogos vão correr bem. Ontem não correram ou já correram. Talvez eu não. Não. Bem. Tipo, estamos a jogar contra gajos. Parece que não tem minuto. Sim. Já estou a 20. Não. Epá, preciso ir mais no jogo para chegar a 20. Estou a 49 e um bocadinho mais de meio. Se você está a 50 e um. Eu não sei como está a mim. Eu estou a 51. Espera lá. Este, o C of Tives é multiplataformas. Dá para jogar com os gajos da 6bom. Os gajos da 6bom. Sim. É sério. Se você às vezes está em tucco nos barcos deles mas eles a virarem. É boa analógica. Tipo, é boa em rét. 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 Olha, faltam dois chestes para fazer a commandation. Mas é até fixe os putes estarem a se divertir neste show. Eu nunca pensei que putes pudessem se divertir neste show, honestamente. Porquê? Ah, não sei. Tipo, parece que é um jogo tipo, pá, a partida parece que é um jogo assim um bocado mais complicado. Mas pelos vistos, graças à espada, conseguem se divertir. O jogo tem conteúdo suficiente para te divertires a jogar com amigos, basicamente. Em qualquer altura. Olha, mesma decisão. Neste jogo eu não vou jogar de sniper e de blunder. Joga de blunder e espada. É melhor ser na de sempre. Não, vou jogar de espada e de pistola. É o que eu estou a jogar. Espada e pistola. Espada e pistola? Ip. Eu vou tentar. Eu estou a fazer isso além. Porque tenho que fazer as kills da pistola. Ah, sim. E da espada. Percebes? Assim faço logo as duas repetições. Desde que estou isto, já fiz 56 kills de pistola. E 34 de pistola. Tenho que fazer... Tenho que desinterrar 3 chestes para ter a commandation. E estou fazendo... Descobrir chestes. Mas é tipo a primeira. O objetivo é 10. Eu preciso de 6 chestes para acabar. Olha o G. Está o gajo aqui atrás de mim a dizer. Ah, esses kids are only sailors. Tu estás em qual dos canhões, G? Estou na última. Tenho 1332. Ai, caraças. O suor já tem a bolsa. Eu tenho só... O meu objetivo é 500. Tenho só 353. A bolsa de bando. Que tudo que se chama. Não funciona. Eu vou jogar o banjo. O banjo? E se é terrível vou jogar tudo na sua cabeça. Estas a ver desde que eu tenho esta cena desde que eu tenho a gloria só perdi 6 jogos. Porque eu tenho 40 jogos ganhos e 6 e 6 feitos. As outras estão bloqueadas porque é tipo com skins de pistol tipo especiais ou isso não é? Yes. O que é que é isso aí? Olha, vou dar a Ernie. Tenho 130 jogos ganhos neste jogo. Basicamente é ter Seadogs em tudo, Glorious Seadogs. Eu preciso ter o Legendary Seadog e é 250 jogos ganhos de Ernie. No barco, não consegui ver a compra não. É preciso chegar a 40 para ter tudo de St.Dogs Ainda vai demorar ué Ainda nem sequer 20 toni em metade de tubo mano foda E eu já to tipo aqui a pensar que vai demorar ué e to só 20 Tu taas ai a 49 e ja taas tipo a ué Se acabar este do excesso chube para 50 Hum acho que não bro Duvido também Ah não sobe assim tanto Ainda para mais um nível em que ele ta É assim não Falta de quanto seis? Falta metade de 49 Hã? Não não falta de excesso Sim 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 Eu tenho que fazer uma grande addition que é Campton ou da Silver to Waters Que é esse? Eu acho que é tipo formar pontos É ficares em 3 Ficares em terceiro lugar Em 100 contests de arena Ya Depois tenho a Master Eu tenho a Master of the Silver to Waters Que é ganhar 100 Arenas Sim Tu em um jogo consegues desenterrar 3 Por isso ainda os jogos conseguem Mas estés é É aí formar estésse É que é uma cena um bocado má Eu já tenho pensado desenterrar Porque antes no antigo patch Era sempre eu que ia desenterrar Tipo Shooter vai desenterrar E fiz lá assim É pá nas últimas vezes cheguei e até para cá Tenho tipo 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 mini eventos Durante a semana dentro do jogo E mesmo durante o dia Sim Por exemplo Hoje supostamente A partir das 8 da noite Até a meia-noite Todo o golo dos fortes é dobrar E aí Sim sim Mas isso é às sextas-feiras E aí mano Imagino tipo Nós apanhámos um loot tipo Daquele dia mano E aí Caralho Ontem o pace O pace Ontem o pace Roubou Eu acho que para mim 5 runs de Fort of the Damned 5 runs Para teres a cena de Legend of the Sea of Thieves Devias tipo Matar 10 mil jogadores na arena Puto Porque a cena de Não Não só na área Sim já tinha feito Já tinha na boa Já tinha na boa E senão não há nenhuma cena que tipo Mostre quantos players é que já mataste? Não Acho que não Acho que isso só mostra no year review Que eles fazem tipo Um feedback do que é que tu fizeste de um ano Mas Não sei se aparecem skills Sei que aparecem cenas da comunidade Quantas cenas é que a comunidade fez Acho que também temos tipo Uma das cenas que os players gostam mais de saber Tipo quantos gajos é que já matei Yeah mano Eu queria saber isso Quantos skeleton ships tens? Outro chip Tenho 100 e tal puto 150 Até 500 Não vou fazer Eu não vou fazer isso puto Eu não tenho paciência para ir para o adventure tipo Eu já nem tenho paciência para ir para o adventure Fazer aquelas missões de andar a arrebentar com um gajo Quanto mais Mas o próximo update do SOT vai haver tipo Barcos fantasmas Tipo vai haver tipo uma zona do mapa Em que há tipo uma raid de barcos fantasmas E tem bueda a barcos Mesmo bueda a barcos Vai haver também tipo missões de bosses compradas no Duke Dependendo do teu nível de order of souls Meu povo Poderiam fazer um favor para completar uma commandation Há um bocado de Vamos lá É que Ir lá ao Yeah ao tub E levantar a A caneca Mas tem que ser de C-Dog Não pode C-Dog Eu já tenho a C-Dog E a Lake tem que ter a C-Dog Os outros acho que tem Olha que eu acho que os outros também tem que ter O que? O que? Você já tem a C-Dog Levantar a caneca de C-Dog Levanta ai Acho que já deve estar feito agora Não Há um front 4 que este gajo está bebendo Levanta É aqui no jacuzzi em cima Levanta ai Isto não está a aparecer A do G.A.S.H. não é C-Dog Oh foda-se a serio Vai lá buscar a C-Dog A minha é a C-Dog A minha é a C-Dog Mano este gajo está a medir pra caralho Caralho Onde é que está? É aqui Mano este gajo não me para boy Ele vai começar a vomitar em nós entretanto Eu tenho a caneca Vai vai para lá Como é que és Durban? É que assim vou aproveitar nem vou fazer não é? Bora levanta ai Oi 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 Ah lá Estou a te enredar onde se lhe vou Pronto Obrigado E já fizeste aquela de estar pelo menos Tipo um da cru no jacuzzi? Cada cru no jacuzzi? Ah mas isto não é a Comandation É a Shearman Da Shearbox Deixa cá ver Não não aparece mesmo Aparece mesmo a Comandation Ok Agora Já agora aproveito É Vou trocar Vou trocar peraim Não sei se os triunfantes dao mas acho que sim Estou quase em ficar com o Panionier Isto é preciso É preciso algum instrumento em especifico? Já não me lembro Pode ser qualquer um Não É aqui em cima Tem de ser como é Tem de ser 4 gajos Glorias e dog Já Não sei Esta música sabe de quem é? É de um ideal especial Ora venham aqui para o palco Ah não é no tubo Acho que é no tubo não é? Ou é no palco? Acho que é no palco É na stage É aqui no palco Acho que é no palco Tens que pegar no outro Ou nós temos que pegar no early garden Eu vou pegar Eu vou pegar Eu tenho que ser neste Olha não está a fazer Não 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 Ah achei que não tinha esse dog Não O meu é triunfante Devia funcionar na mesma Vocês já tem isto tudo feito não é? Eu já fiz esta da música da caneca Eu já fiz esta da música da caneca Bora Toca todo escravei Não está? Não Não está Para nem de tocar Para nem de tocar Para 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 chuta 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 Está a risar? Chuta 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 chemistry Chuta Chuta Ah, kill sem play, bababá. A roupa do Sea Dog também só consigo comprar a 40? Não sei, acho que sim. Vou ver. Não, isso a Glória Sea Dog Clothing acho que é quando chega a ser Captain of the Silver Waters. Deixa cá ver. Acho que é só aí. Fá que não consigo ver. Bora. Vocês usam tipo o Full Glories of Sea Dogs, não é? Não, eu uso com as roupas do Pirate Ghost. Ah. Pirate Ghost é o quê? É Atinas. Ah, ok. O chapéu é Atinas 10. 3. 3. 4. 2. 2. 5. O que é que é Full Glorious Off Seedogs, não é? O Leme é Pyra de Ghost, ou Pyra de Leathering. Mas é a única coisa, quase. Bora, Velas. Oh tch, já vistes os novos pokémons que tenho? Já tinha visto. Velas, velas, bora. Aquele Stun Fisk novo é Rank 3 para pvp. E está a dar spawn como o lobo. Olha, olha, velas, bora, cara. Então, talvez apagas um outro. Vou jogar de pistol e de sword. Wish me luck. Velas, todo para a esquerda. Este meu gameplay vai ser uma miséria. Eu sendo-me que vou trocar já isto, bro. Porque imagina, eu não consigo estar a jogar mal. E eu jogo bueda mal com esta merda. Pessoal. Ajudem-me a virar o barco. Não vou abrir. Pessoal, venha da vela da frente. Da frente não, do meio. Caralho, do meio. Caralho, do meio. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Caralho, caralho, caralho. Enquanto eu vou dando a volta. Eu não gosto nada desse game. Sori, sori, sori. Estava a ligar-me. Já estou aqui. Tens-me mudar mais ângulo. Um bocado mais. Quero que ia até morrer. Dá-me mesmo bueda jeito. Levanta mais o Zenas. Isso. É capaz já está bom, bro. Levanta aí. Vais ver o beacon? Eu estou a controlar. Só atacar um. Tchau. Ah, foi bem bom. A companhia da frente. Coznan lay down. Tens-me. Uau, assim só me... Já só me falta dois excessos. E agora vai ser preciso buida de trás. Nesta partida ainda conseguimos dois excessos. Assim já vou fazer já a accommodation. Ah, vai direto para a praia. Está-se bem. Esquece de ir em direção ao barco. Porque é para ele te apanhar e seguimos logo a viagem. Estás com menos então do outro lado, mas não do outro lado. Sim, sim. Ah, pronto. Estás a ir. Pronto. Vai, eu vou tentando. Pode ser que tenha sorte. Se tu parares... Ok, tu consegues subir. Ah, ai, a puta. Eu pensei... Eu estava a fazer o bug. Ih, caralho. Estão aqui, Madagascos. E pensei que o chest tinha ficado para trás. Pelos para baixo. E tudo para a direita. Tudo para a direita? Não. Deve ser no meio que vai ser. É um barco aqui. É um barco aqui. É um barco aqui. É um barco aqui. É um barco ali. Está tudo a arder. Tudo barco. Queres que eu vir com o aeropão? Podes virar, se quiser. Já estamos fixos. Já estamos fixos. Não precisas virar mais. Não precisas virar mais. Estamos fixos. Estás a meter ao vento agora. Bora, bora, bora. Eia, não me deixou bloquear. Matei quase... Matei três gatos de sorte. Vou bugar nos chest. Esta merda é tão estúpida. É tão um chest. É atrás da merda. Por que onde tu metiste? Eu não consigo ver a conduzir. Porque aparece a luz à minha frente. Isto é tão pardo. Já estava fixado. Já tinha pensado que o... O chest tinha bugado e que tinha focado no mar. O que? Eu vei um hito. Os amarelos estão ali quietos. Vira mais para a esquerda. Se vira vai lá do meio. Não. Não, não subimos e eu gravei... Já, já. Passa só. Passa só. Indireita. Indireita rápido. Eia, caraca. Pois eu não vou conseguir dar o check. O que é que se passa? Eu vou lá. Eu vou lá contigo. Ok. Opa. Bora, bora, bora. Quem é que baixou toda? É da barra lá do meio. Tem que ficar sempre com um jeitinho para cima. Senão não se vê. Dá um lembro. Venda aqui dentro. Venda aqui dentro. Anda por aqui. Comigo. Lopes, aqui. Venda aqui a este. Venda aqui rápido. Alguma tem permissão de vender a este? Não. Não. É igual. É só duas opções. É só ter um lembro. Maschi e outro é fiel. Cá puto. Eles deram um rem. Meu deus. Fiel. Maschi, desce. E bleia, amarelos. Vem comstars. Vai bater anchor. Puta, como faz anchor. Apá aqui. Iiia, caralho. Falhei o tiro. Ii, que merd... Temos que subir anchor. Iia, foda. Estamos colocando baita com teh, con menos montes. Que merd!! Era só mais um bocado Eu estou a subir já Eu preciso ir... Mais um bocadinho para a frente Eu estou a tratar da água Avise-me quando estivermos já Pronto Olha, é um salto para a água Eu vou para eles porque eles podem querer subir Eu não suporto este gameplay É tão estudo Pá, Soares estou a fazer como eu neste Podes ver Podes ver... Escadas Ok, estão dois neste barco Deste barco estão todos aqui Eu precisava é de ir aos cessos Que é para fazeres como nós Mano, isto é um gajo dos roxos e o caralho Aqui está tudo junto dos amarelos Os amarelos há estão todos mortos Matou-me de espada Matou-me de espada Olha os azuis Olha os azuis estão ao ponto, mano Dêem-lhes lower deck Dêem-lhes lower deck Dêem-lhes lower deck Que eles têm poucos Os amarelos É, os azuis foram buscar o chefe Mas é melhor irmos aos gajos Chutarão em que é que o barco para lá Vou subir a... A yawm O que é mano? Dá-lhe um tiro de pistol e depois... Tava com a espada e o gajo não morreu mano E o gajo só me veio com a espada mano O que é isto mano? Só o bom, crotão É que este gordo não morriu É que este gordo não morriu A yawm 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 Matem os dois Mata-a yawm Matem os dois com um tiro de pistol puto A yawm O que é boy? What? Não queres afundar os amarelos? Mano, estes amarelos são todos fodidos Para mim afundavam... Ué Bora formar canhões aqui Temos a... Estava com fogo e o caralho Sendo é que os azuis vão fazer 1000 pontos A vendermos nesses Ya, vão atrás deles Nós a formar fazemos 2000 Pois Mas temos que subir a anchor anyway Porque temos os verdes aí a nossa cara Bora, bora, bora Eu to a subir anchor Continua Lopes Continua, continua Continua Mata-lhes eles Eles tem agora que todos fodidos Temos já tendo a formar um bocado de pontos Os verdes vão estar a nossa cabeça direita Os verdes azuis estão indo para o outro post Bora virar de coda Ah, não to a perceber como é que este tiro não foi lá mas tá bem Alguém vou a DC? Não saia Não saia Oh... Ya Não viam Ah, se calhar foi o Miyagi que saiu Eu acho que ele tava a ir Pronto, afundaram Não Não Virem para as 8 então Eles estão a ir para os postos Estão a esta bela Estes são os rochos Ah, eles já vão vender Eles já vão vender Não te esquece Quem é que são os que estão tipo a nossa frente um bocado a direita? É os rochos São os piratas mas eles são a fugir de nós Não percebi que eu vou esperem para eles respirar Que merda que caí do lado Temos até os rochos atrás Temos os rochos atrás Mano porque é que o lemo não está todo virado? Estamos aí para onde bro? Será que em 6 minutos já para desenterrar 2 testes? É que assim fazia já a commandation Mas a tua commandation é a grade key? Grade 1? 2 ou 6? É só falta-me desenterrar 2 testes E eu estou todo ligado Olha, olha, azuis atrás São os rochos atrás Os rochos Parece azul Não, desculpe Os amarelos e os rochos são a fight Os rochos ainda não venderam o chest Pois, nós podíamos bem que eles roubou Ora, ora Bora, 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 dêem velas Já, eles estão lá Estamos contra o vento Estamos contra o vento Vamos Olha, está aí mesmo a nossa frente Se estiverem a gente enterrar Já, dá-me só o angle, viu mano? Para onde entrar? O que é essa de tentar? O que eles vão fazer, bror? Sobe, sobe que eu mando Ah, eles foram para aí Foi o que eu fiz? Eu fiz aquele suor de baixo Aquilo não me pareceu Aquilo não me pareceu Que uma merda não foi? Essa é nem desentrada por isso Eu acho que até vou deixar o chest na ilha Poxa e se fosse de robo? Eles vão virar pra aqui quer já Eu acho que vamos bater contra este calhau Já vamos ter subido as velas Não da, olha-se Só a ultima vela Ah pô, olha já ta Acho que já ta aí Afinal é só um let Ou isso era o outro Eu vou preparar Ai ai, isso era o outro Ainda falta, é este Falta-me um Onde está o outro? Ah não, é preciso vender estes depois Olha que mal Eles não tem os gols Quem é que são eles? São vocês Olha alguém tento apanhar de arpão Ah é Ah é Ah é Baixa a vela Eu vou baixar as da frente Mano eu não consigo jogar de espada esquece isto é horrível Isto é verdade Mais vale jogar de sniper Foda-se credo É que eles mexem-se bem Andam de um lado para o outro Todos lagados ao caralho Tipo a teleportar-se Eu nem percebo se são eles Já está Temos aqui os roxos Vira para o outro post rapidamente Pois Mas eles vão entrar pela ilha adentro Os azuis estão parados Olha os roxos e entrar pela ilha adentro O gajo meteu o manco Acertei-lhe um tiro Acertei-lhe outro Acertei-lhe outro Não tem um tiro Vamos entrar na círculo Vamos lá Vamos entrar na círculo Eu vou sair na círculo Ok 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 Vou usar a aero-pomp e virar E aí já não temos fome Aqui, a direita LEM, velas para ver. Os amareles estão aqui, vamos fuder esse gado. Olha aqui os azules. Azules? Sim. Os velas para baixo. Acho que há um indivíduo. Estão a ver o quanto isto está broken? Eu levei um shot de cannon. É isto o quanto isto está bom. Não vale a pena estar a jogar. Está-se a mandar a grife. Está bem. Deixa-me pegar na sniper e na blunder e ver o que é que tu fazes. Contra-me. É por isto que eu não jogo de espada. Estão a ver? Eu gostava de destacar os pontos. Eu gostava de destacar os pontos desta merda para fazer a commandation pelo menos. Mas eu não jogo de espada por causa disto. Man, a espada está completamente broken. É que nem sequer se percebe como é que se joga com isto. É literalmente atua. É só chegar para cima do gajo e dar swings atua até acertar. Mano, estão 3 navios juntos ali. Meu Deus. Ah, é um shot. Agora queria lá ir foder o gajo e não posso que vocês vazaram no sítio. Foda-se. Foda-se. Nós estávamos a vender enquanto estávamos a paitar. Não foi assim que era para fazer. Foda-se. Já não há tempo para ir. Ah, manda-me pequeno. É para ver se ainda não há tempo para ir mexendo. Não tem pressionado. Vamos lá. Não tem pressionado. E no teste ainda não tem pressionado. Não tem pressionado. Eu pensava que havia Não há, não há nada Só há de nos enterrar Mas há uma que é de acumular silvas Há um que é para entregar de excessos Foram roubados Isso tenho a certeza que é Isso tem senhor também Tu hoje vais GW horas normais Ou há alguma cena que tens que ir mais cedo? Não vou ligar de horas normais Estávamos a pensar a fazer raid mas tenho Às 5 as guildmistens Ok Podemos ir DCit Quer dizer, pá, DCit também se for DCit é meia hora malta Mas podemos ir DCit Mas podemos ir DCit Então é para ir DCit Vamos mais um de sotto ou vocês vão DCit? Como é que é? Acho que foi DCit Deixa-me lá ver uma coisa Eu já estou ouvindo Pois é, bora Já estou ouvindo Vocês já sacaram o vale de hoje? Os drops da Twitch Os drops da Twitch Oh Lopes Sacaste tudo hoje? O que? O que? O que? O que? Como é que eu não fiz a commandation de pistola Ah, do que? Começou hoje a cena dos drops? Já começou, já começou há 3 dias A cena dos drops do SOT Sim Mas eu já tenho de SOT Para que é que eu preciso disso? Os drops mas é tipo cosmetics A sério? Ui, tenho que fazer isso boy Ah não sabias? Não me avisa Eu pensava que era só drop tipo de jogo Ah tipo, dávam de ki do jogo Olha o balde de hoje Espera ai, onde é que estás? Eu nem vou fazer isso para ti Caguei por essa merda Ah já, o balde até é fixe Pai, mais merdas para eu ter E ontem foi esta merda Espera ai, vou-te mostrar O pessoal está todo admirado Que não estejam a mostrar jogos de Portugal no Twitch Rivals Bro tipo, WTF